Um super fã que trabalha com a mulherada, mas não agora que tá nessa... Agora tá muito em voga falar sobre empoderamento feminino, essas coisas. Na minha época a gente tinha esse troço não, mano. Lá em 98, 99, eu lembro que a gente ia entrar naquelas viaturas grandes, né? O patamo que a gente chamava, que era uma viaranei. E eu era o primeiro a reclamar, né? Eu falei, ó, galera, tem quatro aqui, tem que ter uma mulher nesse troço. Não pode ter só homem aqui não, porque na hora da abordagem na rua vai ter mulher. E a gente vai ter que abordar mulher. E esse negócio de homem abordar mulher não funciona não. E tem que vir pra viatura. E a única coisa que eu cobrava das meninas, né? Tinha umas meninas porradas na PM, né? Que gostavam de trabalhar. Eu falava, ó, vai lá na sala de arma, pega fuzil. Pega o teu fuzil, pega uma mochila, bota o carregador nessa merda. Bota nas costas e vamos trabalhar. Renata, eu nunca tive problema na minha vida em trabalhar com mulher na rua. As atitudes, forma que ela lidava, mulher mais esperta. Eu brinco, eu nunca aprendi tanta droga na minha vida quando tinha mulher na viatura. Vai se ferrar, a mulher consegue enxergar uns negócios 500 vezes mais rápido que o homem. Eu costumo dizer que o homem tem um negócio que é um chip de bobeira na cabeça. Que a mulher não, a mulher ela é mais atenta. E o espaço tá aí. A gente não pode deixar que as pessoas não criem essa ideia de que a mulher não pode. A gente tem que criar cada vez mais a ideia que a mulher pode, né? Então, Renata, eu costumo dizer o seguinte, eu posso defender, agir, eu posso mostrar pela atitude que você vê mostrando todos os dias. Mais de 80% das minhas colaboradoras que são líderes são mulheres. A gente forma todos os dias uma legião de meninas que estudam. Eu tô hoje na mansão Alphacom lá com a Ana, com a Dani, com a Ju, com a Daniela. São meninas que efetivamente não deixam a desejar em nada. A gente tá convivendo com elas e vendo o quanto elas querem. Mas eu não posso falar em nome da mulher. Eu não sou mulher, pô. Quem pode falar em nome de mulher é mulher. Então, hoje eu queria pra gente finalizar, eu queria finalizar de um jeito diferente. Eu queria que você finalizasse o seguinte, dando uma mensagem pras meninas, principalmente pra todo mundo. Mas, sobretudo, pras meninas que estão estudando, sobre a real capacidade que as pessoas têm de passar no concurso público, né? A gente tem, o brasileiro tem uma mania, que é uma mania de cachorro vira-lata, né? Cara, de achar que porque a gente tem pai pobre, mãe pobre, família não apoia. Que a gente teve uma vida de que o emprego que a gente tá trabalhando é ruim. Que a gente teve um fundamental ruim, um médio ruim. Que a gente não tem dinheiro. Que isso tudo junto gera a ideia de que você não consegue passar num concurso de ponta. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem agora. A gente já tá terminando aí. Tem 50 minutos de live, que é o nosso teto. Eu queria que você deixasse essa mensagem. Se é possível mesmo a pessoa passar. Se é possível pegar uma reta final de concurso e fazer a diferença. Se é possível mesmo estudar antes do edital. Se é possível passar em vários editais. Eu queria te deixar livre pra que você pegasse essas pessoas que estão acordando agora, pô. Às seis da manhã, dando esse carinho, vendo a gente nessa hora. E dar essa força que muita gente precisa. Então, eu te deixo livre agora pra você falar, principalmente no nome das mulheres, sobre o concurso público e como ter sucesso. Eu acho que a minha própria história aqui, a gente consegue contar um pedacinho dela, né? Mas, assim, foi uma história de bastante luta em busca do meu cargo. Tudo isso que você falou foi o que aconteceu comigo. Eu vim de uma cidade pequena, de uma escola pública. Sempre precisei trabalhar e estudar. Mas eu fiz a diferença buscando todo dia mesmo. Acordando e decidindo vencer. E fui vencendo obstáculos todos os dias. Todos os dias eu tenho que me provar que não é porque eu era aquela menina magrela, pequenininha, que eu não poderia ser polícia. Vencendo também aqueles bloqueios internos que a gente tem, que muitas vezes são os piores obstáculos que a gente pode ter na vida. São aqueles que estão dentro da gente, né? De achar que você não é capaz. De que você não vai conseguir fazer aquela atividade. E aí eu chamo a atenção para as mulheres. Mulheres, mulheres, vocês são capazes. Sim. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Porque é assim que funciona. Você vai chegar numa atividade, principalmente dentro de um curso de formação, numa atividade policial, em que você vai ser forjado, polícia. Nós que não somos, fazemos parte desse ambiente. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. E eu sei disso com toda certeza, porque eu consegui. Mas foi vencendo todos os dias um obstáculo. Todos os dias acordando e decidindo vencer. Fazer a diferença. E é possível sim. Todas as mulheres, eu chamo a atenção. Se vocês estão em dúvida ainda, se você é capaz. Olha a minha história. Olha a história de outras mulheres que estão aí dentro da polícia também. Para ver que é possível sim ser aprovada. Mesmo tendo filho. Eu conheci várias mulheres dentro do curso de formação, Ivano. Que tinham filhos. Deixaram filhos pequenos em casa para poder estar lá no curso de formação. Mas buscando o que? Uma vida melhor para o futuro dos filhos. Então você, se você tem filhos, se você realmente ainda tem uma escolaridade ruim, né? Ainda não fez o seu terceiro grau. Você tem condições de mudar a sua realidade. Só que você só vai mudar a sua realidade se você acreditar em você. E não dê ouvido para o que os outros dizem. Porque as outras pessoas vão dizer mesmo que você não é capaz, que isso não é para você. Porque elas refletem a realidade delas. Mas a gente tem que buscar internamente. Dentro da gente, a gente tem que buscar essa força. E não dar ouvidos para os outros. E fazer realmente a diferença. E não dar ouvidos para os outros.